A gripe suína tá aí, você tá se cuidando? Não brinca com a gripe suína não, ela pode te pegar, ela tá em qualquer canto da cidade, pode tá no seu celular, pode tá no seu microfone, pode tá até mesmo no seu assento do seu banheiro. Tome cuidado, eu tô falando, quem avisa amigo é. Você entra no ônibus, segura nos assentos do ônibus e não toma cuidado, previna, use o álcool gel, se cuida hein.